Boa noite Mônica, boa noite Fernando, estou aqui com a coreógrafa da Comissão de Frente da União de Jacarepaguá, Natália. A escola tem uma curiosidade, ela traz uma reflexão sobre a Lei Rio Branco, mais conhecida como a Lei do Ventre Livre, né? Que tornavam os filhos das escravas nascidos a partir de então livres. É, Natália, a coreografia, ela tem alguma relação com essa lei, com a libertação das mulheres? É, a escola, ela vem fazendo um apanhado antigo, né? Desde a história mais antiga até os dias atuais. E aí a cabeça da escola vai falar sobre esse passado. Então a Comissão de Frente, ela é a parte bonita da África, a parte rica da África. Então são as guerreiras africanas e a mãe África que vem defendendo essa África que foi tão massacrada, que foi tão esquecida, que é esquecida. Então a gente está trazendo o que é bonito da África, o que é rico da África. E ao final da escola traz uma reflexão também sobre a Lei do Ventre Livre, fala um pouquinho pra gente. Isso, a gente vai questionar o Ventre Livre pra quem, né? A gente está no século XXI e quem tem esse Ventre Livre? Se a gente tem a maior taxa de mortalidade de negros e pobres, se a gente tem negros retintos ocupando menores lugares de poder. Então pra quem foi essa Lei do Ventre Livre? Natália é uma mulher empoderada, né? Agora fala um pouquinho sobre a preparação pra coreografia. Foi quanto tempo de ensaio? Isso, nós estamos ensaiando desde setembro porque a gente acreditava que o carnaval seria em fevereiro. Então no meio de fevereiro, quando a gente teve o anúncio de que não haveria carnaval, a gente deu uma pausa até o final de fevereiro. E voltamos em março, ensaiando uma vez por semana, estamos aí até hoje. A pergunta que não quer calar, você veio pra vencer? Vocês vieram pra vencer? Viemos pra voltar do lugar de onde a gente nunca deveria ter saído, o lugar da União de Jacarapaguá, que ela merece, que é digno pra ela, é a Sapucaí. E aliás, a União de Jacarapaguá já empatou com a Portela. Exatamente. A União de Jacarapaguá tem uma história muito linda no carnaval, ela tem uma história muito bonita na Sapucaí, tem uma história também bonita na Intendente Magalhães. Hoje a gente vai lembrar pras pessoas o que a União de Jacarapaguá é capaz de fazer. Muito obrigada, ela precisa entrar na avenida, gente. É com vocês aí no estúdio.